Pessoal, dando sequência então a nossa bateria de questões aqui no PCI, nós vamos para a questão de número 16. Essa questão foi objeto de pergunta, inclusive, da Banca CESP no concurso da Defensoria Pública do Estado do Acre. Vamos lá, pessoal. Diz a questão. Assinale a opção correta no que se refere à afirmação histórica dos direitos humanos. Letra A. O expresso reconhecimento do princípio da universalidade dos direitos humanos pela Declaração de Viena de 1993 pôs termo ao debate sobre o multiculturalismo e o relativismo. Pessoal, pôs termo, essa expressão significa que pôs fim ao debate. Pelo contrário, esse debate entre relativismo e multiculturalismo se afasta, se arrasta até hoje. Portanto, essa alternativa é falsa. B. O Bill of Rights de 1689 foi a primeira carta de direitos que tem notícia na história. Olha só, a Magna Carta Libertatum de 1215 é precursora, é antecedente do próprio Bill of Rights. Logo, falar que o Bill of Rights foi o primeiro documento que consagra direitos e garantias é errado. Desde a Magna Carta Libertatum, há quem diga que, inclusive, desde a época antes de Cristo, já havia consagração de limitação de direitos. No entanto, pessoal, de forma objetiva, essa questão está errada, pois a Magna Carta Libertatum... Perdão, o Bill of Rights não foi o primeiro documento precursor da garantia de direitos. Portanto, a Magna Carta Libertatum antecedeu e ela foi de 1215. Portanto, essa alternativa está incorreta. Tudo bem? C. A Constituição Mexicana de 17 e a Constituição de Veimar de 19 são marcos da afirmação histórica dos direitos humanos de segunda geração. Pessoal, perfeito. Essa alternativa está correta. Ela é verdadeira. Tanto a Constituição Mexicana de 17 quanto a Constituição de Weimar de 19 elas consagram os direitos sociais. Portanto, a igualdade aqui é um marco desses documentos. Portanto, pessoal, direitos sociais, direitos de igualdade, direito previdenciário, direitos trabalhistas, igualdade entre homens e mulheres são traços marcantes da Constituição Mexicana de 17 e da Lei Fundamental de Weimar de 19. Portanto, essa assertiva está correta. B. Após a Segunda Guerra Mundial, para que o direito dos trabalhadores enumerados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 fossem garantidos no plano internacional, criou-se a OIT. Pessoal, pelo contrário, a OIT foi criada antes da Declaração Universal. A OIT foi criada em 1919. Portanto, já existia a OIT muito antes da Segunda Guerra Mundial. Muito antes da Primeira Guerra Mundial. Portanto, essa assertiva está errada. E. Não há referência na Declaração de Viena de 93 ao princípio da indivisibilidade dos direitos humanos. Pelo contrário, pessoal, a Convenção de Viena faz menção, sim, expressa a essa característica da indivisibilidade, que inclusive foi colocada em 1948 na Declaração Universal como característica dos direitos humanos. Por essa razão, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Tudo bem? Então, essa questão, ela mexe um pouco o candidato, porque ela exige datas. Por exemplo, quando fala da OIT, a OIT foi criada em 1919. Ou seja, muito antes da própria ONU. Portanto, é imprescindível o candidato ter, analisar de forma pormenorizada as datas e fazer essas ligações históricas, porque isso, muitas vezes, o examinador cobra, pega muito candidato no concurso.